Igreja Igreja, o céu vai se abrir Nós vamos ouvir Jesus Cristo falar Tudo está preparado O momento é chegado Eu vim te buscar Sinto a grande emoção No meu coração Somente em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto O grande é Jeová Verei o Cordeiro Bendito Dizendo bem-vindo ao céu Novo lar Segura e firme em minhas mãos Porque ao meu Pai Eu vou te apresentar Ai, ai, ai Um grande lamento Se ouvirá na terra Os homens vivendo em conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Ai, ai, ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente é tarde demais Igreja, está chegando a hora Desta trajetória O momento é chegando a hora Que terminar O cumprimento da história Será lá na glória Quando ele voltar Igreja, o céu vai se abrir Nós vamos ouvir Jesus Cristo falar Tudo está preparado O momento é chegado Eu vim te buscar Sinto a grande emoção No meu coração Somente em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto Grande é Jeová Verei o Cordeiro bendito Dizendo bem-vindo Dizendo bem-vindo ao céu Novo lar Segura e firme em minhas mãos Porque ao meu Pai Eu vou te apresentar Ai, ai, ai Um grande lamento Se ouvirá na terra Os homens vivendo Em conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Ai, ai, ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente É tarde demais Ai, ai, ai Um grande lamento Se ouvirá na terra Os homens vivendo Em conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Ai, ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente Mas infelizmente É tarde demais Mas infelizmente Mas infelizmente Mas infelizmente E aí E aí E aí Obrigado.